o olá galerinha tudo bem com vocês estou aqui no parque do Ibirapuera, chegando no parque do Ibirapuera estou aqui já no monumento as bandeiras mostrando um pouquinho, já é dia 20 de nove de 2020 já deixe aquele like curta comenta e compartilha e vamos lá aqui é Piva Filmmaker, siga lá no youtube Piva Filmmaker e nas minhas redes sociais blog do Piva Cantizani, facebook, pinterest, twitter, meu whatsapp para amizade é o 15 998 38 87 35 vou mostrar para vocês um pouquinho do monumento as bandeiras opa, estou do lado errado ai galerinha para o monumento as bandeiras vamos lá vamos lá já está deteriorado por causa que não cuidam vou mostrar para vocês aqui estou gravando com uma canão SL2 e uma cinquenta milímetros mostrando um pouquinho para vocês do monumento as bandeiras aqui estou gravando com uma canão SL2 aqui é o parque do Ibirapuera já estou no carinho mostrando um pouquinho de SP para vocês vou dar a volta eu vou dar a volta Olha lá, Viquiô Brecherete, São Paulo, 1923. Montando um pouquinho do monumento, as bandeiras para vocês, esse vídeo vale. Aquele like maroto, curta, comenta e compartilha. Aí, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Prendiram achas e empurraram Kila, envergando a vertical de Tutsila. Aí, ó. Ó, monumento, as bandeiras. Certo? Aqui é um pouco de São Paulo. Agora vou dar uma pausa aqui, hein? E depois eu volto, porque agora eu vou gravar o Parque do Ibirapuera, viu, pessoal? Deixa aquele like, curta, comenta, compartilha. Ative o sininho para receber as notificações, hein? Não esqueça de deixar o like. Vamos lá. Vou gravar um pouquinho do Parque do Ibirapuera. E até a próxima e fique com Deus que vou gravar mais. Fui! Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Agora vou mostrar um pouquinho do Parque do Ibirapuera. Hoje é dia 20 de nove de 2020. Estou aqui no Parque do Ibirapuera. Vou gravar um pouquinho para vocês. Deixa aquele like, curta, comenta e compartilha. Ative o sininho para receber as notificações, que é PIVA Filmator. Siga lá nas redes sociais também, hein? Que é Braga do Ibirapuera, que é Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Meu WhatsApp para amizade é o 5998-887-35. Olha lá, aqui é o Parque do Ibirapuera, ó. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá Tampo tudo e virar a poeira para vocês Vamos lá Vamos lá. 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 A Portugal devemos tudo. Nosso sangue, a nossa história, a origem das nossas instituições livres. O espaço lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.